Desliza, desliza, vai, requebra, vem, na pica Desliza, desliza, vai, requebra, vem, na pica Vai, vai, desce, farmacêutis, vai, desce, farmacêutis Vai, desce, farmacêutis, de quatro no quadratim Me olha com essa cara que eu vou machucando assim Vai, vai, desce, vai, desce Vai, desce, desce, vai, desce, vai, desce, farmacêutis, de quatro no quadratim Vai de quatro, flexiona e desce devagarinho Me chama de puto que eu te bato com jeitinho Me chama de puto, 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 puto Só vem, vem sem medo se entrega pra mim Na dona, na onda fudendo o uísque, paz e a gente Desliza, vem, desliza, vai, requebra, vem, na pica Vai, desce, vai, desce, 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 des Desce o farmacêutico de 4 no quadratim Me olha com essa cara que eu vou machucando Desce o farmacêutico de 4 no quadratim